Os meus caros amigos peixes, ai meus amigos peixinhos, ora bem, este Saturno em Aquário para vocês vai passar numa área que vocês vão adorar, que tem a ver com a espiritualidade e vocês são pessoas extremamente sensíveis, que gostam muito da coisa da sensibilidade, do sentir o outro, da intuição, do mundo esotérico, adoram estas coisas, ok? Muito bem, então vocês têm sensibilidade, portanto podem utilizá-la. O problema é que muitas vezes vocês ficam um bocado parados em relação às vossas capacidades, ok? Ficam ali no sonho de um dia isto vai acontecer e tal, ai mas é muito difícil e não avançam, ok? E não põem em prática. Então o que é que acontece? Mesmo quando nós falamos em relação à questão da espiritualidade, muitas vezes vocês têm grandes ideias, vocês têm grandes talentos e não estão a pô-la em prática, não estão a trazer os vossos sonhos ao concreto, ok? Então quando o Saturno passa por aqui, ele vai pesar mais na vossa vida. Por um lado ele vai-vos dizer que se calhar está na hora de vocês põem os vossos sonhos em prática, mas por outro lado ele vai-vos dar o medo normal que é do aí agora o que é que eu faço, será que eu vou conseguir, será que isto vai dar certo e agora como é que eu ponho em prática, ok? E por isso é que eu queria que vocês se lembrassem daquele exemplo que eu dei inicialmente daquela minha aluna que me perguntou, então sempre faça a inauguração do meu espaço esotérico ou eu cancelo tudo por causa do coronavírus? E a ideia que eu lhe dei foi, faz através da internet, ok? Tu podes ser a primeira pessoa a lançar um mundo esotérico através da internet em Portugal, ok? Fazer uma inauguração através da internet, fazer terapias através da internet, espalhar a tua palavra, espalhar a tua sabedoria, a tua capacidade intuitiva e sensível através de alguma coisa que seja mais tecnológico, ok? Por isso apostem nestas questões das tecnologias e eu sei que vocês já estão aí a dizer Ah, mas eu queria ir ao contacto humano, eu queria ir a sentir as pessoas, porque vocês são muito disto, é água, não é sensibilidade. Lamento, meus caros amigos, de vos informar, porque futuramente isso não vai acontecer, ok? Não sejam aqueles velhos do rasteiro que estavam ali que não deixavam ir os barcos e os navegadores para o outro lado do Atlântico, ok? Não sejam assim, porque vocês estão a tentar travar uma coisa que não vai ser possível travar, ok? Então, deixem-se levar para esta questão da tecnologia, entendam que é muito mais fácil vocês conseguirem compartilhar coisas através da web, através desta grande ligação em rede que nós temos aqui no planeta Terra do que propriamente ali um a um com alguém ao vosso lado, ok? Não quer dizer que não o possam fazer, mas se vocês abrirem os horizontes para poderem chegar muito mais longe, vocês vão descobrir mundos muito maiores que alguma coisa que vocês poderiam ter imaginado, ok? Vocês vão estar muito mais em contacto com o universo, se ele está muito mais em contacto com vocês, vocês vão poder aprender e usufruir de experiências, mesmo até em termos sensitivos, em termos intuitivos, muito maiores e muito mais espetaculares do que vocês poderiam ter imaginado até agora, ok? O que é importante é que vocês levem estas restrições do Saturno, estas limitações, como um impulso para que vocês possam sobrepor estas limitações e possam mostrar os vossos talentos e possam desenvolver as vossas capacidades sensitivas, intuitivas e etc. e conseguir ver resultados, ver resultados na vida. Lembrem-se que um dos vossos grandes objetivos é ter os pés assentos na Terra para conseguir pôr na prática o vosso lado mais espiritual. Este Saturno não vai ser muito diferente. Se ele vai passar pelo lado espiritual, ele está-vos a dizer, concretiza, ok? Põe na prática, vê resultados, dá à volta os problemas que eu te vou dar, exatamente porque tu vais descobrir talentos em ti, vais descobrir capacidades que nunca tinhas imaginado anteriormente, ok? Portanto, vão em frente e lembrem-se, para quem não está exatamente neste mundo esotérico, lembrem-se que esta energia está em todo o lado. Portanto, este Saturno, ele vai afetar a vossa vida toda. Portanto, sempre que vocês virem alguma coisa a travar, parem e pensem, será que eu não posso lidar isto de uma forma mais diferente, mais original, mais futurista, mais vanguardista, mais através da tecnologia, da comunidade, das pessoas à minha volta? Será que eu não posso abrir horizontes? É isto que vocês têm que se perguntar. Não fiquem ali na tristeza e na vítima do Ai, que isto, a vida acontece-me a mim, é o meu karma e estas coisas todas, ok? Percebam que o karma é para ser trabalhado, vocês têm que dar à volta a situação e quanto mais rápido vocês derem a volta, mais resultados positivos vocês vão ter na vossa vida. Ok? Fez sentido? Obrigada.